E se buzinar, eu vou dizer, ó, não precisa. Pode encostar aí, papai. Pode encostar aí. Pode encostar lá, tá bom. Fala, meu rei. Olha ele. Agora eu vou encostar, vou encostar. Vou encostar, vou encostar. Vou encostar. Uhul! Ai, meu rei. Aí, galera. Não adianta que ele vai editar Eu vou editar, pô É, nós, bíberes Uh, do cabula pra Itabuna Cachoeira, papá Tava cacabrante Um rolé Itabuna O cuarama, cabula, de paludesto É Que nada Isso Tá Tá com o cara meu Por você, é tanto dava, velho Só falta aberto Lá 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 Se correu, mas a porta tá aberta Líder Tchau.